Não, senhora, Lucerina. Para. Não me olhe assim. O que é isso? O que você está fazendo? Você acha que eu não estou vendo? Pode parar com isso. É muito estranho isso que você está fazendo. Não, senhora. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Você vai querer me morder? É isso? Esse olhar é isso? Me dá isso aqui. Você acha que eu estou com medo desse sobrancelho estranho? Vem aqui. Você quer ver? Eu vou te dar um beijo agora. E é dessa forma que eu abro esse vídeo hoje com a cara dessa cachorra que simplesmente ela bagunça demais a gente aqui nessa casa, tá? Mas antes, muito antes de fazer esse vídeo de hoje, dizer para vocês por que não está tendo aula. É claro que é por causa do frio. Bom, já disse. É por causa do frio. O frio não está deixando a gente fazer aula na rua. Está frio demais. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal, que estão fazendo as nossas aulas, que estão carregando no peito a camiseta saúde ao ar livre. Adoro. E ó, parece um sorriso olhando assim. Esse emblema, esse desenho aqui foi feito por uma pessoa na outra praça que a gente fazia aula. Ganhamos 100 garrafinhas. Esse projeto, desde que começou, ganha muita coisa carinhosa. E com 43.447 pessoas, e só falando bem, poxa, parece que foi feito só para falar bem, né? Eu estou muito feliz demais. Eu estou me sentindo realizado. E hoje vai ser um vídeo para eu poder falar sobre muitos assuntos, ler algumas coisas aqui que vocês me escreveram. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês o nosso novo parceiro, que é um site muito interessante, muito importante, que eu estou gostando de fazer parte agora, que é o site da Gearbest. Esse site, ele traduz, vamos dizer assim, para nós um serviço muito interessante de compra de produtos bons e que são originais, não são falsificados. São fabricados, alguns por eles e outros por outros fabricantes que eles revendem. Então, essa parceria que a gente está fazendo hoje é uma parceria grande, é uma parceria interessante. E antes de falar sobre esses multi-assuntos que eu costumo falar com vocês, eu decidi fazer uma gravação do site para vocês verem como é que ele é e apresentar para vocês o relógio que eu escolhi para poder vender para vocês aqui no canal. E esse relógio vai trazer uma comissão para o nosso canal. Só que não é pensando nisso somente que eu coloquei esse produto, tá? Esse produto eu coloquei aqui para trazer um benefício muito grande, trazer um benefício diferente na nossa vida, para trazer um controle das atividades que a gente faz. É um relógio inteligente e eu quero apresentar para vocês o site dele e mostrar para vocês como que funciona esse site. Vocês vão ter o link aí. Dá uma olhada. Olha, gente, esse daqui é o Amazfit Bip Light Smartwatch da Xiaomi. Ecosystem Product, está escrito aqui em cima, Black. Esse é o Black. Aí tem o Blue, que é lindo também. Vocês vão ver abrir aí, olha que coisa linda. E tem o Pink também. Tá? Já está aqui o preço. O preço dele antigamente era esse. Esse é o nosso desconto. Ele está com desconto para o Saúde ao Ar Livre. Tem vários outros modelos embaixo aqui. Como eu quero mostrar em português, nós vamos traduzir ali embaixo. Olha como é fácil para traduzir, está vendo? Vem Language. E aí clica lá, abre o sistema do Google Português. Aí traduz o site todo. Tá? Olha que lindo que é o rosa, gente. É uma graça o relógio. O preço também está bom, porque ele faz várias coisas. Olha, as características dele são... Vida útil da bateria, 45 dias. Uso de cenário. É, discagem de fábrica, fazer aquela discagem comum. A execução uma vez por semana durante meia hora. Se você fizer por meia hora durante a semana, você consegue ter uma bateria de vida útil aí de 45 dias. Sem notificações por dia, ele suporta. O brilho da tela também é bom. Esse ATM resistente à água. Esse ATM aqui, ó, significa que é comprovado, é certificado. Ele é certificado que ele pode ser resistente à água pela Anvisa, não é Anvisa. Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É por um outro órgão que eu vou lembrar já. O peso dele é leve, ele é confortável para usar dia e noite. Você mesmo vai esquecer que está lá no seu pulso. Muito legal essa frase. É, a frequência cardíaca durante todo o dia é marcada. Então ele tem PPG, sensor de frequência cardíaca óptica. Vou mostrar para vocês isso tudo já, tá? Só estou lendo essa parte. Monitoramento de frequência cardíaca automática e rastreamento de frequência cardíaca contínua durante os treinos. Então enquanto a gente treina, ele vai monitorando. Uma outra coisa interessante, monitoramento do sono. Para mostrar como é que está indo o seu sono, quantas horas você dormiu, se você se mexeu demais, se não se mexeu muito. Muito interessante isso daqui, tá? Atividades de esporte de rastreamento. Então rastrear atividades diárias e esporte como corrida, cobertura ao ar livre, nós. Caminhada e ciclismo. Cor reflexiva ao exibir. Então assim, as cores elas vão ter reflexo sobre a luz solar intensa. Então vai dar para você conseguir ver direitinho. O processador dele é bom. Ele tem uma memória RAM boa e uma quantidade de memória flash boa. Que é o que a gente precisa. Então assim, as especificações dele são interessantes. Ele atende o celular e tem essa função também. Faz com que você... Ele te avisa algumas informações, tipo para tomar remédio ele vibra no seu pulso. Controla para você várias coisas que precisam ser controladas que às vezes a gente esquece. Tá? Olha mais aqui embaixo. Então eles três. É muito interessante esse relógio. Mostra a bateria e a hora. Porque o que a gente quer saber? Como está a bateria e a hora. Parece que essa é a tela principal. E aí vem tudo que você pode usar fazendo com ele. Tá vendo? Ele vai marcando como que vai indo a sua saúde. E aqui embaixo tem alguns comentários. Então gente, entra nesse site. Entra nesse link para vocês darem uma olhada nesse relógio. E também dá uma vasculhada no site. Mas por enquanto, o que eu estou oferecendo para todos nós. É esse relógio que dá uma diferença muito grande aí no dia a dia da vida da gente. Bom, o foco do vídeo hoje principal, eu vou falar mais um pouquinho com vocês, é referente à traição. A traição na vida da gente é um negócio que deixa a gente muito triste quando a gente acaba descobrindo. Deixa a vida da gente muito difícil quando a gente percebe que foi traído, quando a gente percebe que foi machucado. E essa semana foi engraçado. Semana passada, essa semana eu recebi muitas mensagens de pessoas que foram traídas e o quanto elas se sentiram tristes e chateadas. E o que tem a ver com saúde ao ar livre? Que elas melhoraram a cabecinha delas fazendo exercício físico comigo. Mas eu vou dizer um benefício da traição. Que parece até estranho dizer dessa forma. Um benefício da traição. O que que pode ser? Mas eu vou dizer para vocês. O benefício da traição, gente, é quando você descobre o traidor. Aí ele não vai ter mais a oportunidade de te enganar. Ele não vai ter mais a oportunidade de te machucar. Não vai ter mais a oportunidade de te usar. Porque você descobriu. Aí você para para pensar, poxa, mas me traiu por tantos anos, por que sou agora? Não importa pensar nisso. O que importa é ver que ainda bem que foi agora. Porque se fosse mais lá para frente, seria mais tempo ainda. Então agradeça ao universo, às suas crenças. Agradeça ao seu Jesus que vive dentro de você. Essa revelação desse traidor, dessa pessoa que te machucou. E use essa situação, esse momento, para detectar pessoas parecidas. Porque infelizmente pessoas que traem a nossa confiança. Pessoas que traem o nosso amor. A nossa fé. É, porque tem gente que traiu a nossa fé. Olha aí o João de Deus. Um homem podre, um homem sujo, maldoso. Que usurpou a fé das pessoas. Mas olha o que aconteceu com ele. Demorou. Mas aconteceu. Demorou para nós, mas para os campos divinos não. Não sei se vocês já ouviram falar que o tempo de Deus é um e o tempo da Terra é outro. Vou explicar para vocês. Uma hora aqui é um milésimo de segundo lá. Eu sei disso. Eu sei disso. Só não me pergunte como. Mas eu sei que é assim. Então, esses 30 anos que essa pessoa enganou traindo muitas pessoas. Vamos dizer que só foi 30 minutos que ele pôde fazer isso lá. Mas é muito mais extenso aqui. E não vou me aprofundar nisso porque cada um tem uma história com essa pessoa. Mas é a questão da traição. Hoje, ninguém mais vai pedir auxílio para esse ser. Porque todo mundo sabe que ele trai, que ele mentiu, que ele não era o João de Deus. Era o João do Cão, como diz a minha mãe. Que eu não falo outro nome mais. Minha mãe é triste. Então, gente. Agradeça ao universo quando você descobre quem lhe traiu. Curta a sua tristeza. Parece uma idiotice isso, mas não é. Sabe o que é curtir a tristeza? Parar para analisar onde foi que você permitiu ser traído. Onde foi que você errou em não perceber antes. O que foi que você deixou de fazer para reconhecer essa pessoa que traía ou não. E nesse momento de tristeza, muitas vezes você não consegue descobrir essas respostas. Porque você não teve culpa. Agora, quando você consegue encontrar as respostas, você consegue ajustar os erros. Por isso o curtir a tristeza. Se manter fechado. Mas cuidado. Porque isso não pode durar mais do que 90 dias. E existem vários campos de traição. Traição de amor, traição de um sócio, com uma outra pessoa, como eu ouvi essas mensagens. E a gente tem que fazer o que? Jogar na descarga. Olha. Espera aí. Joga na descarga, pessoal. Bota ali. Está vendo? Mandei ali para a descarga para vocês verem. Tá? E o vídeo de hoje é isso, gente. Não se esmoreça quando você descobre que você foi traído ou traída ou passado para trás. Porque você não foi passado para trás. Na realidade, é o contrário. Você foi passado para frente. A pessoa lhe empurrou para frente. Tentou lhe derrubar e não conseguiu. Você só truplicou e correu mais à frente para ela. E continue correndo da pessoa que lhe traiu. Porque se fez uma vez, vai fazer de novo, infelizmente. Pensa nisso. Então, hoje, eu quero agradecer mais uma vez a todos que estão aí, compartilhando, curtindo. E quero ler aqui alguns comentários também de pessoas que fizeram para mim. Que eu fiquei muito apaixonado pelos comentários. Eu fiquei muito emocionado com alguns. Com todos, na realidade, gente. Não é com alguns. Com todos. Vocês são tão carinhosos. Vocês falam com tanta docilidade comigo. Vocês me respeitam tanto que... Eu fico sem jeito até de falar. A Val Ribeiro. A Aninha Mendes. A Regina, que mandou mensagem agora. Marco Lau. A Alessandra. Peraí, Alessandra. Gente, olha. Eu ia me esquecendo, mas eu não vou me esquecer. Segura rapidinho aí que eu já volto. Que eu vou fazer um negócio. Vou abrir aqui o presente que eu recebi da Alessandra. De lá de Belo Horizonte. Que veio. Eu, claro, que conheço esse doce. É um doce, gente. Que simplesmente, ó. Veio na caixinha. Alessandra, Joana. Um beijo para você. Muito carinhoso. Ai, ai, ai. O que que eu digo? Vocês estão me fazendo ficar mal acostumado. Vocês me deixou mal acostumado. Ai, meu Deus. Esse doce, gente. Eu vou falar um pouco sobre ele. Eu não quero abrir. Ai. Peraí, gente. Deixa eu pegar meu alicate de unha para abrir. Esse doce, gente. É um doce que vem de lá de Viçosa. De Belo Horizonte. Para mim. E esse doce. Olha que delícia. A caixa já foi. Ó. Viçosa. Tá? Esse doce aqui. Não estou fazendo propaganda. Não estou fazendo propaganda. Tá? Eu... Só estou. Olha. Eu vou abrir. Nossa. Gente. Eles melhoraram. Ouve só. Gente. Esse doce. Ele é feito numa faculdade. Especialmente bem feito. De uma forma que... Não pode mudar nada. Porque... Sai do que ele é. É o melhor doce que eu já comi em toda a minha vida. Em 44 anos. E eu vendi esse doce. Na feira. E para eu poder vender alguma coisa. Eu experimento tudo. Igual o relógio. Tudo eu experimento. Tá? Doce de leite Viçosa. Mas antes a gente não tinha essa facilidade. Aqui. De abrir o doce. E é fácil mesmo. Eu vou poder lamber a tampa. Olha gente. Olha isso aqui. Ai meu Deus do céu. Meu Deus. Desculpa. Eu vou acabar o vídeo. Fazendo essa maravilha. Ainda bem que a tampa não volta mais pra lá. Derreti. Ai até logo gente. Eu já vou. Ai meu Deus.